A CIDADE NO BRASIL Que bom que chegou, ladra de maridos. Eva! Eva! Quero que saiba que gostei muito de você ter sido sincera comigo. Eu não gosto de ser desonesta com os outros. Embora muitas pessoas tenham sido comigo. Ah, Rosaura, eu já te disse que não me interessa saber absolutamente nada que tenha a ver com seu passado. É claro que se em algum momento você precisar se desabafar com alguém, então seja bem-vinda. Mas o que eu morro de curiosidade é saber o motivo desse apelido tão particular que você tem de gata selvagem. Ah, desde que eu era muito pequena, eu gostava de brigar com todo mundo. Com homens, com mulheres. Ah, é? Olha, se você não contasse, eu jamais acreditaria. Você se pegando a socos com alguém, eu não posso acreditar. Você é tão linda, tão frágil. Ah, é que desde pequena eu tive que ir para a rua para sustentar a minha família. Eu tive que me defender com unhas e dentes. Minha vida não foi fácil, Silvio. Eu sei, Rosaura. Eu sei. Desculpa. Por isso agora eu quero te dar muita paz, Rosaura. Muita paz agora que estamos nos conhecendo. E aproveito para dizer que gosto muito de você. Mas gosto muito mesmo. Todos os homens são mentirosos por natureza. Ah, é? Como eu vou saber se não sou outra das suas conquistas? Pelo que eu sei, você teve aventura com todas as modelos da sua agência. Ah, é? Te disseram isso? Sim. Bom, na verdade, tem gente muito exagerada, viu? Uma coisa é ter tido uma ou outra aventura. E eu te juro, não vou negar que eu não sou nenhum santo, mas sabe? Daí a ter tido uma aventura com cada uma das modelos da minha agência. Não, o pessoal exagerou. Além disso, uma coisa são essas modelinhos frívolas e vazias. Outra coisa é você, Rosaura. Eu o quê? Você é uma mulher muito especial. Você é um ser humano maravilhoso. Silvio, eu não quero ir tão rápido. Eu... Eu ainda sou uma mulher casada. Posso te fazer uma pergunta? Diga. Você ainda continua apaixonada pelo Luiz Mario? Ah, eu acho melhor a gente voltar. Tudo bem. Como você quiser. Vamos buscar a Aninha. Vamos. Eu estou te esperando faz muito tempo e eu quero falar com você. Me solta. Eu quero que você saiba que o Luiz Mario é meu. Tem certeza? É claro. Ele é meu marido e você está correndo atrás dele. Eva, você é muito patética e sabe disso. O Luiz Mario não te ama. Ah, é? Como você sabe? Ele te disse alguma coisa? Sim, é claro que me disse isso. Ele continua casado com você pelo suposto filho que você deu pra ele. Mas assim que fizeram o exame de DNA no neném, o teatrinho vai acabar. Pois não é nenhum teatrinho. É assim que é. É um teatro você fingir que está com transtornos nervosos. Fingir que está transtornada mentalmente só pra causar pena no Luiz Mario. E você sabe disso. Por que você acha que eu estou fingindo toda essa loucura? Como você sabe que realmente eu não estou louca e que eu quero matar você agora mesmo? Escuta muito bem o que eu vou te falar. Escuta muito bem porque eu não voltarei a repetir. Eu sou uma mulher extremamente sincera. Eu gosto do seu marido. E vou conquistá-lo. Mas eu não sou nenhuma tonta. E não me deixe pisotear. Se você me atacar, eu me defendo. Apenas covers no uruguês. Eu conheço já a mãe porque ela não vai fugir. E não me deixa gastar hoop01. Não me deixe tão Valir bem. Isso. Mas era pra計as também. Não... Mas era ético que dois anos… E nem amigos os números da Strength! Eles atentos sonhão e bonito. E não era alto inteiros Luiz! Esa terra e estilos que as coisas que estão acontecendo em casa Mas ela é a��a em casa! Meu mozinho ama sua massagista, e ele já está me enganando. Ela o ajudou a se curar, e por isso ele se apaixonou por ela. Guilherme, obrigada por vir. Obrigada por não me deixar sozinha. Você bebeu, Helena? Chegou a beber? Não, eu consegui me controlar, mas eu tive que fazer um enorme sacrifício. Se você não tivesse chegado, eu teria comprado uma garrafa ou teria roubado. Ah, mas por que, Helena? Por que essa crise? Estava indo tão bem com a terapia. Eu senti uma necessidade muito grande de ver o Ivan. E então, eu saí do centro sem que ninguém soubesse. Eu queria ver o meu mozinho. Tive vontade de falar com ele e dizer que estou me curando. E há mais de um mês que eu não bebo nada. E ele estava com ela, Guilherme. Estava com ela e estavam se beijando. Beijando a Adriana, massagista. Eu vi, eu vi. Eu juro que eu vou conseguir suportar, Guilherme. Eu vou conseguir suportar. E ele está andando, com certeza, graças a ela. Tá, tá. Tudo bem. Calma, Helena. Calma. Muita calma. Olha, vamos, vamos voltar para a clínica, tá? Tudo bem. Eu, eu já falei com a psicóloga Bianca. Ela está nos esperando e vai ajudar muito, tá? Anda, vamos, venha. Fica calma, por favor. Vai dar tudo certo, eu prometo. Confie em mim, tá? Não me ameace porque eu não sou nenhuma tonta. Eu sou uma fera, tanto quanto você na hora de me defender. E essa história de que está com problemas mentais, eu não acredito. Você pode pensar o que quiser, mas uma coisa eu vou falar para você. O Luiz Mário é meu e eu não vou permitir que nenhuma modelinho tire ele de mim. Ah, é? E como vai fazer isso? Eva, vamos. Diga, eu quero saber. Eva? Ah, Gabriel. O que você está fazendo aqui? Ela, ela, ela quer me roubar o Luiz Mário. E eu estou aqui porque eu não vou permitir que ela tire ele de mim. Ela é muito boa, Gabriel. Eu não vou permitir que ela rouba ele de mim. Tá bom, tá bom. Fica calma. Você não vai ficar com o Luiz Mário. Eva, fica tranquila. Eu vou te levar para casa. Ela quer me roubar o Luiz Mário, Gabriel. Fica calma. Eu vou te levar para casa, tá bom? Tá. Tem vizinha da minha senhora selvagenzinha? O que está fazendo aqui? Essa não é mais sua casa. Francisca, vamos para a cozinha, por favor. O quê? Daqui ninguém me tira, meu amor. Nada disso. Vamos. E você também, Aninha. Eu vou te dar um refresco porque está muito calor. Vamos, vamos, Francisca. Ai, caridade. Como foi o seu passeio? Foi maravilhoso. Puxa, como ficou sabendo rápido de tudo. Eu não sei porque eu fico acompanhando cada um dos meus passos. Não, não. Eu não fico acompanhando o que você faz ou deixa de fazer. Infelizmente, eu soube por acaso. E a verdade é que eu sinto muita pena de você. Pena? Pena. Todo mundo está comentando que você se tornou uma rampeira. Estando casado com Patrício, você sai para se divertir com um sujeito que é praticamente um desconhecido para você. E se todo mundo está falando sobre mim, o que você tem a ver com isso? Você e eu não temos nada, Luiz Mario. E você não tem por que estar acompanhando os meus passos. Nem com quem eu saio ou com quem eu deixo de sair. E olha, eu não reclamo que você se divirta com a modelinha. Você tem razão. Você é livre para fazer o que tiver vontade. Eu também. Eu também. Vou fazer o que tiver vontade com a minha vida. E com a Maristela. Vou fazer tudo o que quiser. Cretino! Mil vezes cretino! Que coisa, Rosaura. Quem é o Silvio e a tal modelinha? Não vou te perdoar, Caridade. Eu não vou te perdoar. Meu Deus! Nem hoje, nem amanhã, nem ontem, nem antes de ontem. Como você foi me tirar da sala justamente quando a coisa ia ficar boa? O que você fez não tem nome, Caridade. Você tem que parar de ser intrometida de ficar ouvindo a conversa dos patrões. Cuidado! O Verdinho está me chamando. Eu vou ver o que ele quer. Por favor, Francisca. Passiva a torta para Aninha, porque está uma delícia. Mas isso é o cúmulo? Você vai ver o que o Verdinho quer e eu como é que eu fico. Tudo bem. Pode ir. Pode ir. Não se preocupe. Aninha, meu amor, me conta... Como foi o... O passeio de barco, hein, querida? Me conta, como foi? Ah, foi muito legal. Legal! Que bom! Me conta, Aninha... O triplo hiper belo gatão do seu Silvio... Não beijou a sua irmã, a Selvagenzinha? Me conta, meu amor, porque estou louca por saber. Me conta! Eu não vou te contar nada e não chama minha irmã de Selvagenzinha! Ai, mas me conta, Aninha. Pelo amor de Deus, me conta! Por que você não vai me contar, meninante, hepática e repugnante? Porque você é muito fofoqueira! Eu? Isso é uma calúnia? A Francisca é fofoqueira? Então, se sou uma fofoqueira, a sua irmã é uma faqueiradora que fica dando em cima do Silvinho! Você gostou disso, é? Não chama minha irmã de chafiqueira! Agora você vai saber quem é a Francisca Lopes! Condenada! Você quer torta? Ah, então pega isso aqui! Vamos! Desgraçada! Toma essa torta! Toma! Grosseira! Você é uma mentida! Grosseira! Mentida! Não! A Eva não me engana com esse teatro da sua suposta loucura! Não, 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 não! Não! Cinco... Cinco... Quatro... Alô! Silvio, minha vida, como vai? Oi, Maristela! Mas que surpresa boa! Me diz, me conta como... Como vão as coisas com você e a Rosaura? Bem, muito bem! Inclusive, acabei de chegar da praia e fui passear com ela e com a irmãzinha dela! Ai, fico muito feliz! Sabe de uma coisa? Eu adoraria que a conquistasse! Olha, eu também adoraria conquistá-la! Eu gosto muito da Rosaura, viu? E vou te dizer, gosto de verdade! E saiba que a Rosaura não é como essas modelinhas frívolas que se entregam a mim sem pensar duas vezes! Ah... Silvio, eu preciso que você a conquiste! Hum... E esse interesse tem alguma coisa a ver com o Luiz Mário Arismendi? Sim! Confesso que eu gosto muito dele! E eu sei que você gosta muito da Rosaura! Então... Não sei por que, mas... Andei pensando... Por que nós dois não fazemos um trato? Você conquista a Rosaura... E eu... Conquisto o Luiz Mário! Gosta da ideia? Você não devia ter saído da clínica sem permissão! Você me disse que este é um regime aberto, Bianca! Que... Eu não estou presa aqui! Claro que é um regime aberto, Helena! Mas isso não quer dizer que... Você pode sair para a rua sem avisar? Olha, Helena! Neste lugar há normas de disciplina, regras a seguir! Nem aqui, nem em nenhuma outra parte do mundo... As pessoas podem fazer o que querem! Se fosse assim, viveríamos numa selva de concreto! Com licença! E aí, mais tranquilo? Eu sinto que continuo sendo um grande peso... A minha irmã Eduarda sempre me acusava de ser um incômodo para os outros... E é verdade... Olha o que eu fiz! Saí daqui sem permissão... E estive a ponto de recair no vício... Não sirvo para nada, Guilherme! Eu sou um problema! Não, não... Isso não é verdade! Isso não é verdade! Você não é problema para ninguém! Então por que eu não posso ter uma vida normal? Ora, porque todos temos uma vida normal, Guilherme! E nessas vidas há problemas todos os dias, diariamente! Nós temos risos... Temos alegrias, tristezas... Temos de tudo! Temos bons e maus momentos... Mas o que temos de aprender é como devemos seguir em frente! A graça da vida é ver como lutamos dia a dia para enfrentar os problemas que surgem! E você pode contar comigo... Você tem todo o meu apoio, Eliane! E pode contar também com o meu amor! Guilherme! Não fala nada! Não, não fala nada! É que eu estou apaixonado por você, Eliane! Eu... Guilherme! Não, não faça nada, tá? Não diga nada, tá bom? Só pense nisso, Eliane! Pense nisso! Só nisso! Você terá muito tempo para pensar! Gabriel, obrigado por ter trazido a Eva de volta para casa! Não, não foi nada, Maximiliano! Você fez muito mal em sair sem avisar a gente, Eva! Ficamos muito preocupados! Tá bom, agora parem de me recriminar, tá? Eu não aguento mais! Eu estou muito nervosa, por favor! Parem de falar essas coisas que estão me deixando cada vez pior! Tá, fica calma, Eva, tá bom? Vem! Eu acompanho você até o seu quarto! Vem! Vem! É, eu vou com vocês! Com licença! Com licença! Acredita na suposta loucura da Eva, Gabriel? Ai, ai, ai... Tenho dúvidas, Eduardo. Mas se ela realmente não estiver louca... Ela é uma atriz. Então eu soube pela Luciana... Que o Luiz Mário está saindo com a tal da modelo Maristela. E eu, por vingança, tenho aceitado sair com o Silvio... Para pagar com a mesma moeda. É isso mesmo, Rosaura. Os homens são todos uns cachorros. Eles têm que sofrer. Ai, mas eu confesso que estou morrendo de raiva. Cada vez que eu sei que o Luiz Mário está com ela. Bom, também não reclama, Rosaura. Segundo a sua empregada, a metida da Francisca... O tal de Silvio é muito bonito. É, não estou me queixando. O Silvio é um gato. Mas não é por isso que eu deixo de sentir ciúme. Ai... É um mentiroso. O Luiz Mário sempre jurou que me amava... E agora está se envolvendo com a primeira mulher que cruzou o caminho dele. Bom, mas essa modelo é bonita? Eu acho ela um horror. É horrível. Não. Não é verdade, Karina. A verdade é que ela é uma mulher muito elegante, muito bonita, muito distinta e tem classe. Ai... Outra noite fomos a uma festa e o Luiz Mário desfilou de braços dados com ela. Para que eu visse? Que pouca vergonha. E o que você fez? Provoquei ciúme com o Silvio. Ai, mas eu não quero continuar me lembrando disso. Eu quero esquecer que o Luiz Mário existe, tá? Ai, que bom que você veio me visitar. Eu vim te convidar para o meu casamento com o Maximiliano. Vai ser nesse fim de semana. Karina, você realmente ama ou apenas é um capricho? Você está se casando com o Max por amor ou para dar o troco nas suas outras irmãs? O que foi, Rosália? Por que está falando assim? Não fica feliz com o meu casamento? Ah, não é isso, Karina. Nada me faria mais feliz do que te ver contente. Mas é que eu penso na Milena. Ela é minha amiga e... Está sofrendo por ter perdido o Max. Karina, se você não o ama realmente e acha que não vai fazê-lo feliz, deveria deixá-lo livre para que eles pudessem... Você está ficando contra mim para ficar do lado da Milena? Não, imagina. Olha, se você não tiver certeza que ama... É claro que eu amo. E ele vai ser meu, Rosália. Pode ter certeza que a massagista vai ficar a ver navios. Karina. Karina. É cretina! É grosseira! Ai, que falta de respeito! Isso significa guerra! Então, guerra! É isso aí, guerra! Guerra! Eu vou tirar esse prato na sua cara! Para, para! Vou ter uma prender... Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Me ajuda, Karina. Me ajuda! É que a gente está fazendo uma guerra. Por favor, me ajuda! Em que estado vocês deixaram essa cozinha minha? Sim, mas me ajuda! Para o diabo! Para o diabo! Para o diabo com sua cozinha! Para o diabo com sua cozinha! E você, por ter entrado no bando que não te pertence, ou do inimigo, também vai levar a torta! Vai, vai! Não! Vai! Francisca! Ajuda a gente, Bruno! Ajuda a gente! Vamos à guerra! Vamos! Vamos à guerra! Vamos! Ah! Meu olho! Ai! Bem feito! Você merece! Isso não vale! Três contra um! É trapassa! Trapassa! Não vale! Não vale! Eu protesto! Protesto! Oh, meu Deus! Pra que você viu a minha torta? Brigadinho! Me limpa! Agora você tem que me limpar! Quero que este documento seja registrado. Claro. Que tudo seja oficial. Me avise quando tiver o documento pronto. Obrigado. Oi. Olá! Ai, eu me cansei de tomar sol naquele mausoléu de casa em que moramos e decidi passar por aqui. Com quem falava? Com o meu advogado. Estava dando instruções sobre um documento importante que me dará a oportunidade de ter a Rosaura muito mansinha pra mim. Praticamente nas minhas mãos. Ai! Você está há dias falando de um tal plano e não quer me contar qual é, Patrício. Ele está totalmente pronto, Camélia. Mas não é hora de colocá-lo em prática. Eu vou dar a Rosaura a última oportunidade de ser minha. de se entregar sem resistência. E se não concordar. Então... Patrício, por favor. Você acha que aquela selvagem vai se entregar a você? Ai, não tem ilusões, Patrício. Não duvide, Camélia. Neste mundo, tudo é possível. Eu estou trabalhando a Rosaura psicologicamente. Eu disse que quero mudar por ela. Que por amor... Estou disposto a me arrepender de todo o mal que fiz. Inclusive... Posso ser um pai pro filho do Luiz Mário. Você chegaria ao extremo de gostar dessa criança como seu próprio filho? Ai, não. Não consigo acreditar. O grande Patrício Rivera se arrastando de amor por uma mulher... Alô? Oi, princesa. Sou eu, Silvio. Eu estou te ligando para te convidar para jantar hoje à noite e, como sempre, te digo que não aceito o não como resposta. A Rosaura não gostou de saber que eu vou me casar com o Maximiliano. Pediu para eu pensar e que se eu não amasse ele, que deixasse para Milena. Mas a Rosaura ficou louca. Como foi ficar do lado da outra e não do seu? Mamãe, a Rosaura não ficou do lado de ninguém. Simplesmente pediu para Karina que tivesse certeza dos sentimentos. Escuta, Karina. Você realmente ama o Maximiliano? Ore o que isso te interessa. Não se meta nas coisas de família. Ah, desculpa. Desculpa. Eu só perguntei. Só isso. Claro que eu amo. E eu vou até o fim com esse casamento. O restaurante está vazio? Sim, isso mesmo. Eu aluguei especialmente para nós dois, então seremos os únicos clientes aqui esta noite. Boa noite, Sr. Santana Castro. Como vai? Sra. Rios. Por favor, entrem. Sua mesa está pronta. Claro. Por favor. Obrigado. Eu já vou trazer um champanhe gelado. Com licença. Fique à vontade. É um restaurante só para nós dois? É que eu não queria compartilhar a sua beleza com mais ninguém. Eu queria você só para mim. Obrigado. Com licença. Fique à vantagem. E agora vamos brindar, sim? Vamos brindar aos seus olhos tão encantadores. Vamos brindar por essa linda boca que convida a ser beijado. E eu também quero brindar por todas as coisas maravilhosas que o destino tem nos preparado. A sua saúde. Saúde. Amém. 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 De um trato? Que trato? Rosaura, eu quero te agradecer por compartilhar esta noite tão especial para mim. Obrigado. Eu gosto muito da sua companhia. Faz eu me sentir segura. Sinto que posso confiar em você. Bom, é justamente isso que eu quero, Rosalda. E confie plenamente em mim. Olha, se o Luiz Mário ou seu atual marido falharam, eu garanto que não vou te decepcionar. Eu só quero te dar um mundo lindo, cheio de ilusões e de coisas bonitas para você. E claro, também quero ter um mundo cheio de realidades lindas. Também quero ter um mundo para você cheio de amor. Muito amor, Rosaura. Do meu amor. Ah, Silvio. Todas as mulheres sonham com esse amor que você fala. Um amor bonito, duradouro. Um amor sem decepções. Sem mentiras. Mas geralmente esse amor vem acompanhado de dor, de mentiras. Apesar da minha simplicidade e do meu caráter selvagem, eu sempre fui ingênua. Ah, é? E muito alegre. Mas os Ares Mendes me pisotearam. Me destruíram. E até as minhas piores inimigas mataram o meu pai. Fizeram com que eu perdesse meu primeiro filho. Acabaram com aquela Rosaura que só sabia sorrir. E me transformaram em uma mulher que só vive para vingança. E agora eu sou isso, Silvio. Uma mulher que continua vivendo para terminar essa vingança. É. Rosaura, apesar de não ter te conhecido, acho que você continua sendo a mesma mulher. A mesma mulher de alma pura, apesar de todo o mal que te fizeram. Eu posso te dizer uma coisa? O quê? Bom, eu não sei como é que eu vou falar, porque para um homem como eu não é fácil dizer isso, mas... Eu sempre fui um conquistador talentoso, um sedutor nato. Claro, jamais fiz mal a mulher nenhuma, mas... Eu quero que você saiba que eu me casei com a Maristela apaixonado, entre aspas. Entretanto, com o tempo descobri que a única coisa que sentia por ela era paixão. Uma paixão muito intensa que com o tempo acabou. E, bom, nos divorciamos. E agora... Agora, de repente, você chega na minha vida. E eu juro que pela primeira vez estou sentindo algo muito especial, Rosaura. Algo muito lindo e profundo. É Silvio. Me ensine a amar, Rosaura. Me ensine a amar com o coração aberto. E eu juro que estaria ao seu lado para o resto da vida. Para sempre. Estou aqui para pedir que você esqueça nossas discussões e todas as coisas desagradáveis que eu disse. Vamos pensar que isso nunca aconteceu, Luz Mari. Pensemos que você continua sendo um Ares Mendes e que devemos continuar unidos. Direto ao assunto, Eduardo. Vai lá. Eu propus nos unirmos e você recusou. Pense em tudo que perdemos por culpa daquela gata selvagem. Ela nos tirou nossa fazenda, a fazenda dos Ares Mendes. Temos que unir forças para recuperar nossas terras, Luiz Mário. Olha, se você... Se você me ajudar a tirar a fazenda daquela maldita mulher, eu te provo que a Eva não está louca. E como assim? Eu conheço muito bem a Eva. Nós somos amigas há muitos anos. Ela está fingindo. Finge essa perturbação mental para ganhar tempo. Para evitar que seja feito o exame de DNA no menino, para que você sinta pena dela. Ela te engana. Se você me ajudar a recuperar a fazenda Ares Mendes, eu desmascaro a Eva na sua frente. Fique na sua, Eduardo. Porque eu vou desmascarar a Eva esta noite mesmo. Ares Mendes Ares Mendes Ai, filha, até que enfim consegui tomar um banho. Eu estava cheia de bolo e creme da cabeça aos pés. Aquela Francisca é uma louca. Imagine que ela fez uma guerra de torta com a Aninha. Até o Bruno e eu entramos nessa guerra. Ficamos melecados. E a cozinha estava um horror. Mas eu me diverti muito porque eu castiguei a Francisca. Eu a obriguei a limpar toda a cozinha. Não, amor. Por que esta carinha é tão triste? Ah, caridade. É que sinto que nunca vou conquistar o Bruno. Eu já te contei que muitas vezes me desfaço como a Sirene. Aquela personagem que o Guilherme tentou pra mim na minha faceta como modelo. Eu tenho ido ao piano bar que o Bruno frequenta. E fingindo ser outra, tenho tentado conquistá-lo. Tentado fazer com que ele enlouqueça de amor. Meu amor, e você não conseguiu? Bom, sim. Em parte, sim. Ele não fala mais da Rosaura. E se mostra muito apaixonado pela Sirene. Ele me beija. Me diz coisas excitantes. Me deseja como uma mulher, caridade. Me diz que eu sou belíssima. Então, do que está se queixando, Luciana? Você conseguiu o que queria, filha. Não, caridade, não. Porque se ele, na verdade, está se esquecendo da Rosaura, agora está se apaixonando pela Sirena. Pela Sirena, caridade, não por mim. Não pela Luciana. Entende? Eu estou com ciúmes de mim mesmo. Ai, meu amor, como é complicado tudo isso. Você está querendo dizer que o Bruno está amando a Sirena, mas não está amando você, mesmo que a Sirena e você sejam a mesma pessoa. Exatamente. Meu céu, não se angustie. Olha, deixe que o meu sobrinho se apaixone bem por essa personagem que é a Sirena. E quando você o tiver assim, louquinho de amor, quando tiver comido na palma da sua mão, então você confessa que a Sirena e a Luciana são a mesma pessoa. Minha vida não se atormente. Mude essa cara. Olha, desfrute tudo o que está acontecendo com você como modelo. Você tem tido muito sucesso. Apareceu em revistas, na televisão... É. Espera. Oi, Caridade. Como vai, Karina? Entre. Boa noite. Com licença. Fica à vontade, filha. Bom, você por aqui. Faz tantos anos que somos vizinhas e você só veio à minha casa em duas ocasiões. Bom, eu vim agora porque eu quero te entregar o convite do meu casamento. Eu vou casar nesse fim de semana e queria que você fosse com o Bruno. Obrigada, meu amor. Eu fico muito feliz com o seu casamento. Obrigada. Tomara que esse rapaz que você escolheu como companheiro para a vida toda te faça muito feliz, meu amor. Me ensine a amar de verdade, Rosaura. Me ensine. Me ensine o que é o amor verdadeiro, tá? O amor não se pode ensinar, Silvio. O amor nasce sozinho. Vai crescendo dentro da gente. Assim como uma sementinha muito pequenininha. E cresce, cresce. Quando se vai cultivando. Até que surge uma flor muito linda e muito colorida. Desculpe, você quem é? Ah, Eduarda Arismendi. Ah, é parente do Luiz Mário? Irmã dele. Ah, irmã dele. É um prazer te conhecer. Prazer é meu. Encantada. E você quem é? Sou Maricela Tovar. Sente-se, por favor. Obrigada. Encantadíssima. Não sabia que o Luiz Mário tinha uma irmã? Bom, eu sou muito amiga do irmão do Gabriel. Trabalhamos juntos. Ele é fotógrafo e eu sou modelo. E eu vim pra cá pra fazer umas fotos no comercial. Você sabe, coisas de trabalho. E decidi ficar em férias. Posso te confessar uma coisa? O teu irmão me enlouquece. Ah, que franqueza. Me desculpe, mas eu sou assim. Sou muito franca, muito direta. 100%. Mas, pra ser muito sincera, eu sou muito pé no chão. Neste momento, a única coisa que me interessa é conquistar o Luiz Mário. Não, não, não. Não se preocupe, não se preocupe. Eu sei que ele é casado. Mas não me importa porque eu sou a divorciada. E, bom, não vamos falar mentiras. No mundo de hoje, os divórcios são tão comuns e tão normais. Pra mim, não é nenhum trauma. Por exemplo, o meu marido e eu temos uma relação divina. Somos grandes amigos, compartilhamos as coisas. Somos os melhores amigos. Que bom. Mas, na verdade, eu não posso dizer o mesmo. Eu também sou divorciada. Mas a minha experiência foi muito negativa. E, até certo ponto, traumática. Oh. Bom... Nem todos os casos são iguais. Mas olha pra você. Já se viu. Você é uma mulher preciosa. Bonita. Jovem. Eu não sei porque, mas... Tenho certeza absoluta que em algum momento você vai encontrar um novo amor. Como aconteceu comigo com o Luiz Mário. Ah, se eu te contasse... Se eu te contasse, o meu divórcio foi tão... Tão difícil. O divórcio foi tão doloroso que eu não queria saber absolutamente nada sobre o amor. Mas, bom... Tudo já passou. Felizmente. E, neste momento, a única coisa que me importa é o Luiz Mário. Eu o adoro. Tomara. Tomará que nós duas possamos ser amigas. A senhora e eu. Ah, por favor. Não me trate de senhora. Me chame de você. E, claro, eu vou adorar que sejamos amigas. Estou certíssima disso, Eduarda. Foi um prazer te conhecer. Igualmente. Pelo que vejo, você guardou muito bem o meu segredo, Milena. Eu não vou falar nada, senhora. É bom pra você. É muito bom que você não conte a ninguém. Que eu não estou ficando louca e, muito menos, Que o meu filho não é do Luiz Mário. Senão, você vai correr perigo de vida, Milena. Anda, vai abrir a porta. Eu vou pro meu quarto. Pois não. Temos que conversar. Puxa, que bom que... Que você está aqui, Luiz Mário. Nós vamos passar a noite juntos? Ai, eu adorei porque assim eu vou me sentir mais segura, bem mais calma. Ai, meu amor, eu preciso tanto de você. Ah, para, para. Chega de mentira. Você não vai continuar me enganando. Você não está louca. Você está mentindo. E o Luizinho não é meu filho. Eu não sou o pai desse menino.